Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências. Eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Inscrição gratuita. E vamos aqui para mais um vídeo. Bom, vocês devem estar olhando assim, né? Pô, o que o Ale está mostrando um camarão ali, né? O que isso tem a ver com Terraplana, com ciência, né? Bom, fique até o final do vídeo para você entender, certo? É que eu quero apresentar aqui uma teoria minha, certo? Muito importante, certo? Vocês já vão entender. Bom, esse aqui é o Plankton, né? O Plankton, certo? Ficou bem conhecido aí no desenho animado do Bob Esponja, né? Bichinho invocado lá no desenho, né? Mas esse aqui é um crustáceo bem pequeno e é o alimento mais abundante que tem nos oceanos, né? E é a principal fonte de alimentação de baleias e outros animais marinhos, certo? E a minha teoria é o seguinte, tá? Que esses animais, eles são muito inteligentes, são muito inteligentes, certo? E assim, eles, certa feita, né? Eles pegam e eles vão até a superfície da água, até a superfície do oceano e eles começam a dar uns pulinhos na superfície do oceano. E daí vem um vento, vem um vento e leva eles até uns 10, 12 quilômetros de altura, exatamente. E daí, quando passa um avião, quando passa um avião comercial ali a 800 quilômetros por hora, esses, né? Os Plankton, eles, como eles são muito inteligentes e eles têm vontade também de conhecer o mundo, né? Porque assim como nós, quem que não tem vontade de viajar, né? Conhecer outros lugares, né? Eles pegam uma carona no avião. Essa é a minha teoria, tá? Vocês vão ver, fica até o final do vídeo. E eles, eu vou provar aqui, e eles pegam uma carona no avião. Então, eles ficam ali na janela, ali, né? E, inclusive, eles podem até se reproduzir. Exatamente. Apesar desses animais, eles morrerem fora da água, né? Pois é. Pois é, eu não tinha pensado nisso. Eles morrem fora da água, né? Bom, mas na minha teoria, eles não morrem. Na minha teoria, eles não morrem, tá? Vocês têm que respeitar a minha teoria, certo? Na minha teoria, bom, apesar de eles morrem fora da água, né? Mas eu vou... Na minha teoria, eles não morrem fora da água, né? Inclusive, eles podem até se desenvolver ali, né? No avião, né? Quando o avião passa, eles querem conhecer outros lugares, né? E daí eles... Bom, apesar de eles também... Eles podiam conhecer outras costas, outros continentes ali, né? O litoral de várias praias, nadando pelo mar, né? Pois é. Não, mas é que eles são inteligentes. Então, eles preferem pegar o avião, pô. Pegam o avião, né? Exatamente, né? Então, eles dão uns pulinhos ali na água, ali na superfície da água, né? Eles pegam uma carona com o vento e depois uma carona com o avião pra conhecer lugares, né? Alguns lugares aí. Pois é, exatamente. Vocês devem estar olhando assim... Pô, ali deve estar cheio de caconha na cabeça. Ai, meus amigos, desculpe aí pelo meu... Vocês já vão entender, cara. Desculpe aí pelo meu... Pelo meu humor ácido aí, né? Pelo meu susto de humor, cara. Porque, galera, quando a gente pensa que não pode piorar a ciência do bode, né? Piora, meus amigos, piora. E piora muito. Olha isso aqui, meus amigos. The Guardian. No The Guardian apareceu. Olha aqui. O Plankton do mar foi encontrado na Estação Espacial Internacional. Mas como eles chegaram lá? Meu Deus do céu. Não, cara. Assim, ó. Sinceramente, cara. Sinceramente. Olha, eu li a matéria aqui, galera. Até pra mim foi difícil, cara. Isso que eu já tô acostumado com as loucuras da NASA. Né? Mas essa aqui foi de rachar, velho. Essa aqui, meu Deus. Então, vamos ler aqui. O cosmonauta russo Vladimir Soloviev, né? Ator, hein? Diz que o Plankton foi explodido no espaço por correntes de ar na Terra. Que negócio é esse, cara? O Plankton do mar foi encontrado do lado de fora da Estação Espacial Internacional, ESSS. Relata uma agência de notícias russa, cara. Né? Deve ser essa aqui, ó. E tartás. Diz que cientistas da Estação Espacial, cujo primeiro componente foi lançado, né? Lançado em órbita, em 1998. Encontraram o Plankton, fonte de alimento de muitas criaturas marinhas, ao coletar amostras das janelas ou iluminadores, né? Os holofotes, cara, da gravação do ESS, né? Diz, escuta isso, cara. Isso, escreve a agência, confirma que alguns organismos podem viver na superfície da ESS por anos, por anos, em meio a fatores de um voo espacial, com gravidade zero, sem ar, condições de temperatura e radiação cósmica dura. Olha, várias pesquisas... Não, olha isso aqui. Várias pesquisas provaram que esses organismos podem até se desenvolver, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, na vontade de chorar, meu. Eu não sei se eu tô risado se eu choro, porque, meu Deus do céu, como que tem gente... Porque é o seguinte, galera, o ser humano, ele é uma pessoa inteligente, cara. Ele é, eu creio nisso, cara. Eu creio, cara. Mas como que pode, cara, pessoas inteligentes acreditarem nisso aqui, meu amigo? Por acaso, cara, por acaso esse bichinho vive fora d'água, meu amigo? Vive fora d'água ou não vive, né? Morre fora d'água, né? Como que um negócio, meu amigo, como que ele vai se desenvolver, cara? Né? Você achou loucura na minha cabeça, né? Quando eu tava ali, né, brincando no começo do vídeo, né, contando a minha teoria, né? Que o bichinho, né, o Plankton, ele pega uma corrente de vento, e aí quando passa o avião, ele, ele quer viajar, né, vai na janela do avião. E pode até criar a família dele, se desenvolver ali. Né? Você achou uma loucura. Mas vai ter gente, vai ter, é, os nasanáticos, os globonáticos, que eles vão achar isso aqui possível, cara. É, eles vão achar isso aqui possível. Que um bichinho, né, pequenininho, ele pega uma corrente de vento, e sobe e pega uma carona na SS. E daí, em vez dele, né, viver no mar, não, ele não quer mais viver no mar. Ele quer estar lá no espaço. Lá no espaço. Na janela do SS. Pra se, pra se desenvolver lá. Ah, meu Deus do céu. Cara, não, assim, ó. Dei assim, ó. O site Stoof informou que as amostras de Plankton não foram levadas para lá no lançamento, mas acredita-se que tenham sido sopradas por correntes de ar na Terra. E deu um ventinho e levou lá pra SS. Pois é, eu tava pensando aqui, né. Então, quer dizer que passa, a SS tá em meio a ventos. A SS está em meio a ventos. A correntes de ventos. Pois é, eu sempre falei que a SS, na verdade, é um avião não tripulado, né. É um drone não tripulado, né. Pois é, né. Pois é, né. Agora eles vêm aqui dizer que a SS, o vento chega na SS, meu amigo. Né. Se você acha que tem pessoas, cara, no céu, viajando nesse exato momento a 27 mil por hora, mais rápido que um tiro de fuzil, meu amigo. Olha, você foi enganado. Completamente enganado. Você foi mentiro pra você. Pois é, meu amigo, né. Daí, vamos ver aqui o que o cara aí fala aí, ó. O chefe da missão orbital russa da SS, Vladimir Soloviev, aí. Disse que os resultados do experimento são absolutamente únicos. Ele disse que os micro-organismos marinhos não eram nativos do local da decolagem no Cazaquistão e podem ter sido elevados para a estação a uma altitude de 420 quilômetros. Daí, olha a conclusão dele. O plâncton, nesses estágios de desenvolvimento, podem ser encontrados na superfície dos oceanos. Disse ele. Ah, é? Nossa, cara. Nossa, mudou minha vida aqui. A tua frase aqui. A tua análise aqui. Nossa, é um gênio, né. É um gênio. O cara é um gênio, velho. Olha o que ele falou. Que o plâncton, nesses estágios de desenvolvimento, pode ser encontrado nas superfícies dos oceanos. Ah, é verdade, não. Eles são encontrados no deserto, cara. Lá de um campo de futebol. Na casa da tua avó, eles são encontrados. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. Os cientistas aí, os cientistas do Globinho aí. Olha a conclusão do cara. Que plâncton são encontrados nos oceanos. Não, meu Deus do céu. Não, vão ser encontrados onde, cara? Onde? Isso não é típico de Balconur. Balconur, sei lá o nome desse lugar aqui, no Cazaquistão. Isso significa que existem algumas correntes de ar ascendentes que chegam à estação. Vento, né? O vento chega à estação e se instalam em sua superfície. Existe outra explicação melhor para uma viagem de plâncton para fora do fundo? O plâncton enjoou do Bob Esponja, meu amigo. Enjoou. O Bob Esponja estava enchendo o saco dele. E daí, ele não quer mais dominar a fossa das marianas onde eles vivem. Ele quer dominar o OSS, cara. O bichinho é invocado, meu amigo. O bichinho é invocado, né? E o safadinho, o safadinho, vai dar até uma namoradinha lá no espaço. Pode até se desenvolver. Galera, cara, a gente rima isso aqui, galera. É um absurdo. Isso aqui é um tapa na cara de um ser humano, cara. Isso aqui, velho. Isso aqui é uma ofensa à inteligência humana, cara. E saber que tem pessoas honestas, cara. Até pessoas honestas que trabalham, pais de família, que acreditam numa... Perdão a palavra, numa merda dessa aqui, cara. Perdão a palavra, mas isso aqui é ciência, cara. Isso aqui é uma baita de uma mentira, para começar. Uma baita de uma mentira, né? Primeiro que o bichinho não vive fora da água, meu amigo. Não vive fora da água, né? Se você achou um absurdo eu falar que, na minha teoria, né? Na minha teoria, ele poderia pegar uma carona num avião a 800 km por hora, né? Outritório de voo comercial e velocidade de cruzeiro, né? Mas, para subir até a SS a 420 km, e a SS passando a 27 mil por hora, mais rápido que um tiro de fuzil, é normal. Não, para algumas pessoas, para os nasanáticos e para os globonáticos, essa matéria vai fazer total sentido, cara. Vai fazer total sentido, cara. Que moral que esses caras têm para querer falar alguma coisa de nós, que estamos pesquisando e divulgando a cosmologia sagrada bíblica, né? O formato da Terra segundo a Bíblia, né? Você não sabia disso? É, pois é. Você conhece como Terra plana, né? A cosmologia sagrada. Pois é. E, de fato, a Terra é plana, cara, né? De fato, a Terra é plana. O oceano é plano, nivelado, né? A Terra em si, os continentes não, né, cara? Tem montanha, tem aclive, declive, cortileiras, alpes, né? Mas você entendeu, né? A gente defende o que está na Bíblia, cara. E daí você acha ridículo o que nós estamos divulgando. Mas isso aqui, isso aqui, não, meu amigo. Não, isso aqui é ciência. É ciência, cara. Existem crustáceos se desenvolvendo numa radiação cósmica dura, né? Sem ar, no lugar onde não tem ar, né? Isso aqui é normal. É, galera. Olha, essa aqui foi de lascar, hein? Essa aqui, bom, assim, pelo menos tem um lado bom isso aqui. As pessoas que ainda têm um pouquinho de senso questionador e senso crítico, ao lerem isso aqui, meus amigos, elas vão pensar o seguinte, ó. Não, não, não. Para mim chega, eu, para mim chega isso aqui. Eu vou lá, eu vou começar a pesquisar a Terra plana, pelo menos não falam tanta bobagem lá. Porque, olha, galera, pelo menos você vai trazer pessoas para a verdade, né? Para a Terra plana. Uma matéria tão ridícula quanto essa. Pelo amor de Deus. É um absurdo, né? Daí, agora, a ISS passa... A ISS está em meio a ventos, né? Interessante, né? A gente sempre falou, né? Eu sempre falei. Cara, a ISS é um avião não tripulado, meu amigo. É um avião não tripulado. Não tem ninguém lá em cima agora, não. A 27 mil por hora. O corpo humano não aguenta essa velocidade para começar a conversa. Ah, é complicado, né, meus amigos? Que barbaridade, cara. Os caras... Sabe o que acontece, né? Eu já contei nas lives, né? Eu não sabe. Vocês sabem. Eu já contei para vocês nas lives, né? O que acontece, né? Minutos antes deles publicarem uma matéria ridícula dessa aqui, né? Né? Vocês sabem, né? Eles vão para os cientistas aí, né? Eles vão para aquela salinha deles, né? É, eles vão para aquela salinha, né? E ó... A maconha pega. Se bem que isso aqui, cara, eu não sei, cara. Deve ser uma droga psicodélica fortíssima. Para o cara inventar um troço desse, o cara não está normal, não, velho. O cara está viajando, mas viajando muito, né? Bah, meu... Eu estou sem ideia hoje, velho. Bah, eu tenho que escrever uma matéria, né? Senão o subsídio do governo não vem, né? É, meu amigo. Tenho que mostrar serviço. Daí o outro... Ah, meu... Ah, sei lá. Diz que tem cabarão, crustáceo, plankton... Voando e pegando uma carona no SS... E até procurando se desenvolvendo para o platform do SS, velho. Você vai impressionar, velho. Eu só pude ser isso, cara. Não tenho outra explicação, meu amigo. Desculpe aí, mas... É brincanagem mesmo. Esse cara não tem mais vergonha na cara, velho. Esse cara não tem vergonha na cara. De publicar uma porcaria dessa aqui, velho. Esse cara não tem vergonha na cara, velho. Pelo amor de Deus. A gente vai ficando por aqui. É, compartilha o vídeo aí, velho. Pelo menos... De repente acorda alguém. Pelo amor de Deus.